Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa, ninguém é de ninguém, até que nos abraça. É uma recordação, que não tem a seu fim, ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim. É uma recordação, que não tem a sua vida, não tem a sua vida, não tem a sua vida. É uma recordação, que não tem a sua vida, não tem a sua vida, não tem a sua vida, não tem a sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL